Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa de Tudo um Pouco. E o programa de hoje está especial já em clima dos namorados. Nós vamos falar sobre bronzeamento natural. Que mulher não quer ficar com aquela corzinha do pecado, não é verdade? Então confiram! A maioria das mulheres desejam ter um corpo bronzeado. E mais do que isso, manter esse bronzeado. Gente, com esse sol de hoje não é fácil e até perigoso. Por isso existem vários locais apropriados e seguros para isso. Como o Centro de Beleza Edna. E olha só, aqui nós vamos mostrar para vocês tudinho como funciona esse bronzeamento natural. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Sandra. Que ótimo! Edna, conta para a gente há quanto tempo existe o seu centro de bronzeamento. Há cinco anos. Já tem cinco anos que você mexe com bronzeamento? Isso. Você tem essa cor maravilhosa, né menina? Obrigada. Explica para a gente agora como é que é o passo a passo do bronzeamento mesmo. Como eu chego aqui no seu espaço. Como que funciona? Fala todinho para a gente. Então, as clientes chegam aqui sete horas, sete e meia. E faz a esfoliação. Depois eu monto o biquíni e coloca no sol. Isso a gente vai molhando com soro e suco de beterraba. No final faz a descoloração, que é o banho de lua. Então, é completo. Já sai daqui já com os pelos dourados. Completo. Tem o creme pós-sol, que você já passa para ir embora. Sai prontinho. Tudo com muito cuidado, né? E as pessoas usam protetor solar, Edna? Usa bastante. Nas partes do rosto, as partes mais queimadas. E cada um traz o seu. Sempre usa. Com esse sol de hoje tem que cuidar, não é verdade? Bastante. Está bem quente. E quanto tempo, em média, dura uma sessão de bronzeamento? Depende muito da pele da cliente. Tem gente que fica uma hora e meia, duas horas. Tem gente que fica três horas, que quer ficar mais. Ou tem umas que pega melhor, outras pega menos. Aí depende muito da alimentação. É bom suco de limão, cenoura. Então, é bom tomar esses sucos quantos dias antes? Dois dias antes, principalmente. Porque às vezes toma só no dia ou antes de vir, já não faz tanto efeito. Então, pessoal, anotem essa dica aí, viu? Antes de vir bronzear, uns dois dias antes. Na verdade, toma uns três dias antes para garantir mesmo bronzear, né, Edna? Vai tomando suco de beterraba, suco de cenoura, para garantir aquele bronzeado perfeito, não é isso? É isso aí. Edna, e o porquê dessa esfoliação? A esfoliação é para tirar as células mortas e também creme, óleo de banho, que as pessoas passam para vir. Aí, quando vai para o sol, transpira e descola a fita. Então, tem que fazer antes. Edna, e você usa algum produto específico para acelerar o bronzeado? Aquele segredinho aqui da Edna, centro de estética? Uso sim, mas principalmente é o sol mesmo e a parafina. Entendi. Então, o segredo mesmo é a parafina. Isso, e o sol está bom. Agora me fala sobre esse biquíni de fita, gente, porque é um dos segredos também para manter aquela marquinha perfeita e impecável, não é isso? É, o biquíni vem a fita, né? Você, tipo assim, tem que saber fazer mesmo, porque senão fica torto. Porque tem outros materiais que são feitos, por exemplo, de fita crepe e tudo mais, às vezes não pega tão legal, não é verdade? E descola bastante. Olha só. O seu biquíni já está incluso no bronzeamento, no pacote? Como é que funciona? É, o biquíni já está. E tem a tatuagem solar, que é os desenhinhos, que eu cobro a parte. Tem as calcinhas com desenho também, que é cobrada a parte. Todo mundo, né? Uma preparação, se quiser uma calcinha mais diferenciada, gente, o dia dos namorados chegando, bora botar a criatividade para fora, né, Edna? Pois é. Aí vai ter uma promoção até o dia dos namorados, a partir de hoje. Que maravilha, mulherada. Então, quem está assistindo, a gente não perca tempo. Ligue agora aqui na Edna, já agende o seu bronzeamento, você vai ficar linda e maravilhosa. Me conta sobre essa tatuagem. Como é que funciona? Quanto tempo ela dura na pele? Como é que é isso? Ah, tatuagem dura o mesmo tanto do bronzeamento. Então, às vezes a pessoa quer fazer uns coraçãozinhos, não tem coragem de tatuar, faz no sol, fica perfeito. Olha só, que legal. Estrelinha, coelho da Playboy. Maravilha. Vamos agradar os esposos, os namorados. Olha só, vamos fazer uma tatuagem diferente, não é isso? Isso, também tem as letras do nome, né? Olha, que legal. Eu gostei da letra do nome. Eu vou querer uma dessa, viu, gente? Chegando aí, ó, dia dos namorados, aí vamos arrasar, né, Edna? Com certeza. Agradar. Edna, e quais são os horários específicos para fazer o bronzeamento? Só na parte da manhã mesmo, ou você abre à tarde, como funciona? É só na parte da manhã mesmo, porque o sol é muito quente à tarde, então queima eu, queima as meninas que me ajudam, então a gente só faz na parte da manhã e é bom para cliente também. Realmente, porque de fato o sol à tarde é muito quente e se torna perigoso para cliente, não é isso? Isso, e o bronze não fica bonito também, fica mais queimado do que bronzeado. Ah, olha só, queremos uma insolação, não é verdade? Com certeza não. E deixa eu te perguntar, quantas vezes por semana eu posso fazer essa sessão de bronzeamento? Se você já tem costume de fazer, pode fazer duas vezes por semana, agora se você é branquinha e não tem costume, é de 15 em 15 dias. Tipo eu, gente, então de 15 em 15 dias só, né? Isso. Edna, e qual que é a vantagem do biquíni de fita preta? Porque tem aquele de fita branca e tudo mais, é isso? Mas o seu aqui, estou vendo que é o de fita preta. Esse é o segredo da sua marquinha poderosa aqui? É isso, porque a fita preta não vai passar os raios solares, né? Ela é um plástico, esquenta um pouco, mas nada demais. Olha só, então descobrimos o segredo, então é esse biquíni que você faz aqui na hora. O cliente chega e você monta no corpo dela? Isso, qualquer tipo, seja o corpo, eu faço o biquíni de acordo com o corpo. Olha só, que legal, está bem personalizado mesmo, né? É. Bom, Edna, e qual a dica para aquela mulher ali em casa, que está nos assistindo agora, que é louca para fazer uma sessão de bronzeamento, mas tem vergonha? Como é que se faz para tirar essa vergonha? Conta para a gente. Vai, é o seguinte, é porque assim, ela fica pensando que chega aqui e a pessoa vai ficar reparando. Ninguém aqui tem tempo de reparar, cada um monta seu biquíni, vai para o sol, tampa o rosto, né? Então pode vir sem vergonha, o biquíni é tampado, fica nada de fora, como se fosse um biquíni mesmo que for para o clube. Entendi. Então, gente, olha só, é tudo tampadinho, não tem perigo, perca a vergonha, se liberte, não importa se está um pouquinho acima do peso, não é isso? É que todas são mulheres, só mulher no espaço, né, Edna? É só mulheres no espaço, sim. Ninguém fica reparando ninguém, cada um está cuidando do seu. Tá vendo? Que legal. Não perca tempo, então, olha, mulher, você que está com um pouquinho de vergonha, liberte-se, venha fazer seu bronzeamento, vem se sentir mais linda do que você realmente já é, né, Edna? Com certeza. O bronzeamento realça bastante a cor da pele, né? Levanta a autoestima. Olha só, mulherada, bora levantar a autoestima, bora ficar bronzeada, não é isso? Isso. Dator Tem apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeira Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue 4006-8888 Trator Tem A solução em peças para o seu trator Pessoal, eu sou aqui com a Scarlett, olha só, que é moça do Goianão, do Atlético de 2016, é isso, Scarlett? É isso mesmo, oi, tudo bem? Tá explicada a boa forma dessa menina, né, gente? Obrigada, Sandra Scarlett, você faz sempre bronzeamento natural? Faz, já tem um tempão já, muito tempo Conta pra gente, é fácil de ficar aqui quietinha, para garantir aquela marquinha? Olha, fácil não é, mas você tem que conseguir, é o único lugar que a gente consegue é aqui Entendi, então realmente é importante a gente vir num espaço, né, que tem todo esse tratamento, tem todo esse cuidado para bronzear, não é isso? É isso aí, porque ainda mais quando você está pagando, aí você fala, nossa, eu tenho que ir lá para fazer o trem, vale a pena É verdade, e fala a verdade, esse biquíni incomoda ou não? É tranquilo de colocar, é tranquilo de ficar no sol? Não, não incomoda não, super tranquilo, de boa Então você aprova e indica aqui a Edna Centro de Estética para me bronzear e sair daqui linda e maravilhosa? Claro, super aprovo, tá? Ficou todo mundo convidado para vir Agora, conta um segredinho de musa aqui para a gente O que você faz para manter o corpão e para manter esse bronze? Você come alguma coisa específica? Conta só para a gente aqui Olha, eu malho há muito tempo, faço dieta, faço muito tratamento estético Minha mãe tem uma clínica de estética, eu faço com ela lá E tomo bastante suco detox, essas coisas assim que ajudam também Então pessoal, anote a dica aí da nossa musa aqui, Scarlett Scarlett, obrigada, então e bom bronzeamento Nada, obrigada, eu que agradeço Bom Edna, e existe mais alguma dica que você quer passar para as meninas em casa Que querem vir fazer o bronzeamento com você Que você sempre passa para as suas clientes? Uai, tem sim, tipo assim As clientes já tomam café da manhã para não passar mal, né? Esquece os telefones em casa Ou então avisa para os maridos para não ficar ligando Porque elas ficam nervosas, ficam preocupadas, ficam mexendo muito E aí o bronze não fica legal Mas principalmente se alimentar antes de vir Entendi, então gente, é uma alimentação reforçada antes de vir E depois é que você vai servindo sucos, é isso? E água durante todo o processo, não é isso Edna? Na verdade eu quase não, porque a água assim É quanto menos mexer, melhor Eu às vezes falo até para nem ir no banheiro Falo, espera terminar, segura aí um pouco Realmente o segredo é ficar quietinha ali Para poder fazer aquela marquinha perfeita, né Edna? É isso aí, mas quem quiser trazer, eu falo que pode trazer Só para tipo assim, quando vai virar, tomar Tem uns que tomam uma cervejinha Mas é só nos intervalos, de virar aos lados mesmo Então a mulherada, só nos intervalos que pode Você não vai ficar aquela marquinha perfeita, não é verdade Edna? É isso aí, porque mexe de escola a fita Bom Edna, o que mais o seu centro de estética oferece além do bronzeamento? Eu sou cabeleireira, faço escova também, hidratação, progressiva, depilação E tem a manicure Então já vem aqui já, gente, ela só faz o bronzeado Toma aquele banho, sai daqui escovada com a unha pronta, linda e maravilhosa, não é isso? Isso, a maioria dos clientes que já conhece Já marca, e é bom já marcar o bronze e tudo Olha, que legal, muito prático hoje em dia As pessoas buscam cada vez mais isso, né? Locais que você possa fazer praticamente quase tudo Porque com essa correria de hoje, com o trânsito, não é verdade? Não, é isso aí, já faz tudo no mesmo local, já sai linda e maravilhosa Bom, gente, que maravilha Dia dos namorados chegando, vamos marcar logo Porque dia 11 vai ser uma loucura aqui, né Edna? Com certeza, quem... Deixar pra última hora não dá não Não, deixar pra última hora não dá não De última hora é tudo muito corrido, né? É isso mesmo, olha só A gente vai ter uma promoção especial pra você de casa Que está assistindo o programa Pra essa semana aí, que antecede o Dia dos Namorados, não é isso, Edna? Vamos falar o preço só por telefone, né Edna? É isso aí, tipo assim, eu tô repetindo a promoção que eu fiz a semana passada Que foi muito bom Vou repetir ela essa semana de novo Quem é saber da promoção, ligue agora pra Edna Quais são os telefones, todos os seus contatos, Edna? 9232-433-34 É o WhatsApp, é só isso Olha só, pessoal, então não tem erro Fala de novo aí no WhatsApp 9232-433-34 Não esquece de acrescentar um nono dígito, hein gente? Porque agora tem nono dígito, né Edna? É isso aí Então Edna, muito obrigada então Pessoal de casa, não perca tempo Ligue já, agende o seu bronzeamento E aproveita você daqui linda, maravilhosa Com cabelo feito, unha feita Pra arrasar nesse Dia dos Namorados E não só o Dia dos Namorados É vamos nos cuidar sempre, não é isso, Edna? Isso, todo dia Tô aqui de domingo a domingo Faço bronzeamento só na parte da manhã Muito bom Obrigada então Obrigada a você Até o próximo, pessoal Potencialize os resultados da sua empresa E invista no seu capital humano Contrate já nossos treinamentos de vendas Gestão de pessoas e financeira Marketing, palestras motivacionais e corporativas Ligue agora 85520721 Wesley Rosa Desenvolvendo pessoas e gerando resultados E aí, pessoal Gostaram da nossa matéria de hoje? Viu que marquinha é incrível E você pode ter a sua sim também, viu? É fácil É só ligar agora Lá na Edna Centro de Estética E marcar já A sua sessão de bronzeamento, né? Isso, afinal de contas Tá chegando aí O Dia dos Namorados E super promoção especial Pra você que falar Que viu no programa, viu? Não perca tempo Agende já A sua sessão de bronzeamento Lembrando que com muito cuidado Porque o sol, gente Está muito perigoso Sempre com protetor solar, viu? Pra rever essa matéria Acesse o nosso site Sandaqueros.com.br E aproveitando que já estamos em semana E em clima do Dia dos Namorados Olha só Super promoção Que o programa de Tudo um Pouco Juntamente com a Love Langerie Está lançando agora Promoção Relâmpago Sorteio dia 10 Sexta-feira que vem, hein? Tá aí É fácil Quer ganhar essa linda lingerie Da Love Langerie? Então Entre agora Na fanpage do programa Lá tem todo o regulamento É só você curtir a foto oficial E compartilhar Tem também que seguir no Instagram Tanto o programa de Tudo um Pouco Como a Love Langerie Marcar três amigas Tá vendo? Todo o regulamento Está lá Fácil, fácil Não perca tempo O sorteio vai ser dia 10 Sexta-feira Corre Que essa lingerie pode ser sua Não perca tempo Ficamos por aqui Mas semana que vem Estamos de volta Com o sorteio Beijos E tchau, tchau E tchau